No trono do viver só existe lugar pra um Lugar de quem governa todo o ser No trono do viver só pode haver um Senhor Se forem dois, um ser amado e outro rejeitado Vem, decide agora Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro Motivo do céu é sentir Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer Um novo dia vai nascer pra você e pra mim Depende de aceitar Jesus por viver É hora de beber da fonte da vida Você verá, em Jesus existe plena alegria Vem, decide agora Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro Motivo do céu é sentir Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer Não há batalha perdida com Cristo Ele mesmo triunfou lá na cruz O seu sangue já provou que nos ama Se o coração não for dele Não será de mais ninguém Se ele não for o primeiro em seu coração Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão Mas se ele for o primeiro em seu coração Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro Motivo do céu é existir Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer Você vai viver, você vai sorrir, você vai sorrir Vai vencer Você vai viver, você vai viver, você vai viver